E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daiane, professora de língua portuguesa e hoje nós falaremos a respeito da banca Selecon. Selecon é a banca que está fazendo o concurso de polícia penal para o estado de Sergipe. E aí hoje nós falaremos um pouco sobre tipologia textual. A tipologia textual ela é cobrada em todos os concursos públicos no que diz respeito à língua portuguesa. Então nós já vamos começar, deixe aí o seu like, siga nossas dicas no YouTube, ok? E vamos conversando, deixe seu comentário para que a gente possa interagir, para que a gente possa gravar vídeos que vocês têm mais dificuldade e possa sanar para vocês, ok? Ative o sininho de notificação e bora lá, vamos estudar. É o seguinte, o que é tipologia textual? O que eu preciso, Daiane, saber a respeito disso? Vem que a Vale vai te ajudar. O que é tipologia textual? Bom, o tipo textual são aquelas marcas da narrativa em que cada texto vai se encaixar. E aí a Selecoin, a maior parte de todas as bancas, vão ali cobrar entre o narrativo, o descritivo, muitas vezes o expositivo. E nós precisamos saber caracterizar e identificar cada um deles durante a prova, ok? Então vamos lá. É o seguinte, dentro de todos os tipos textuais, temos os gêneros textuais, como são as divisões feitas. Exemplo, uma música de jazz, um funk, um sertanejo. Como a gente consegue identificar que é um sertanejo, que é um funk? Através das características de cada música, não é? Da mesma forma, serão identificados os textos. Eu vou conseguir saber a tipologia textual através da identificação de cada um deles, ok? Então bora lá. Cada texto vai ter a sua marca e através dessa tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa, expositivo e injuntivo, nós conseguiremos identificar. Vamos lá, sem mais delongas, hein? O texto narrativo, o que ele é? Está aí aparecendo um slide para vocês? Nada mais é que um texto que tem a intenção de contar uma história, narrar uma história. E aí, para que isso aconteça, nós vamos precisar aí de um personagem, de um narrador, de um tempo, de um espaço. Toda essa característica caberá na tipologia narrativa, ok? Temos aí uma passagem de tempo. Como está contando uma história, obviamente é uma história que já aconteceu. Então o tempo de um texto narrativo sempre será no pretérito, no passado. Olha, eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho aí uma narrativa, uma história do gênero conto de fadas que conta algo que já passou. Por isso estará no pretérito. Essa contação de história, essa narração do pretérito pode ser contada de três formas. Por um narrador que é personagem, por um narrador que é onisciente e o narrador observador. Diferença entre eles. O narrador personagem é aquele que vai ser contado em primeira pessoa. Eu fui à feira, nós fomos à feira, eu estava lá com o Chapeuzinho Vermelho. Nós vimos o lenhador chegar, o caçador chegar. Esse narrador personagem, ele participa da história. E é por isso que vai ser contado em primeira pessoa. Tanto do singular, eu estive ali, nós estivemos ali no plural, ok? Já o narrador observador, ele não participa da história. Ele conta uma história da qual ele não fez parte. Então ele conta, olha, lá estava a Chapeuzinho Vermelho, ela estava lá. Eles estavam lá numa floresta. Conta a história, mas está fora desse cenário. Então ele é um narrador observador. Já o narrador onisciente é um narrador que conta em terceira pessoa também, porém ele conhece a fundo os seus personagens. Então ele dá aqueles pitaquinhos de, olha, Chapeuzinho Vermelho foi pela floresta. Isso não vai dar certo. Isso está me cheirando a confusão. Então conta a história, vai estar ali todo momento onisciente, onipresente, todo poderoso que consegue prever algumas ações dos personagens da história. Então temos o que participa, o narrador personagem, o narrador que não participa, o narrador observador e aquele narrador que não participa, mas coloca o dedo ali na história, que é o nosso narrador onisciente, ok? E aí a passagem do tempo sempre no pretérito do indicativo, passado, ok? Pretérito passado. E temos uma sequência de histórias. Início, meio e fim. Tem o clímax, que é aquele momento mais importante da história. E temos ali o espaço em que acontece, ok? Toda a história. Esse é o nosso tipo narrativo. E dentro do tipo narrativo nós teremos o romance, teremos a crônica, a novela, teremos as lendas, as fábulas, que são aquelas historinhas que os bichinhos falam, conversam, sabe? Essa vai ser a nossa tipologia narrativa. Bora para a descritiva? Descritiva, gente, nada mais é do que uma descrição. E aí na descrição, o tempo não passa. As coisas acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente. E aí temos cardápio, listas de compras, ok? Notícias, fábulas. As notícias também são utilizadas principalmente pela Selecom como expositivas. Já já veremos sobre isso, ok? Temos aí os usos dos adjetivos. Temos as características dos objetos que serão descritos. Ah, eu vou descrever uma garrafinha de água, por exemplo. Pode dizer que ela é azul, que ela é branca, que ela é útil, que ela não é tão útil assim. E aí essa descrição, ela pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Como assim? Quando eu vou descrever uma cadeira, por exemplo, imagina que essa cadeira seja uma cadeira de escola pública. Vamos fazer uma descrição subjetiva, é meu ponto de vista, de maneira modal. É uma cadeira suja, uma cadeira limpa, uma cadeira feia, uma cadeira bonita. Quando eu coloco ponto de vista, que dependendo do contexto, ela pode ser alterada, eu tenho uma descrição subjetiva, ok? Se eu disser que o dia está bonito, vai depender do ponto de vista, isso é subjetivo. O dia está frio, o dia está triste, isso também é subjetividade. Se eu pego essa mesma cadeira do início da explicação e coloco uma cadeira acolchoada numa sala de aula de escola pública, talvez periférica, olha, essa cadeira é moderna. Mas se eu pego essa cadeira, coloco na sala do presidente da república, nossa, essa cadeira é tão ultrapassada. Ela não é tão moderna assim. Então, dependendo do ponto de vista em que essa mesma cadeira está inserida, ela vai ser legal ou não, ultrapassada ou super moderna. Vai depender do lugar onde ela está inserida. Isso é subjetividade. O que é objetividade? A cadeira é preta, a cadeira é branca, a cadeira é azul, a cadeira é de ferro, a cadeira é de madeira. Essa é uma descrição objetiva, ok? E na descrição, diferente da narração, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Na narrativa nós teremos início, meio e fim. Na descrição, não. Tudo ao mesmo tempo. Como é o objeto e não como foi a história, ok? Bora para mais uma? Então, vamos lá agora ao nosso querido dissertativo. Aí, talvez, o temido por muitos por ser cobrado em uma redação. O que é dissertar, argumentar? Nessa tipologia textual, nós temos aí uma defesa de um ponto de vista. Eu vou defender um ponto de vista a respeito de um tema, ok? E aí ele pode ser em primeira pessoa, ou eu acho, na minha opinião, ou em terceira pessoa, onde eu tenho um ponto de vista sem aparecer o eu. Eu digo o que eu penso, mas a minha voz não aparece nesse discurso. Temos aí em terceira pessoa, ok? E aí temos na argumentação ou na exposição. Diferença de um para o outro. dentro da argumentação, o que nós teremos num texto dissertativo ou argumentativo? Temos o ponto de vista. Imaginem só um jornal. Um jornal onde conta uma notícia, onde expõe uma notícia. Ali, a voz do narrador, ela aparece com o intuito de informá-lo. Ó, aconteceu isso numa determinada ocorrência policial, e aí você não vê o ponto de vista. Não é aquele jornal sensacionalista em que o autor, né, da notícia, a pessoa, o repórter, vai te informar sobre, por exemplo, um acidente. Vamos pegar aí um acidente numa BR extremamente movimentada. Aconteceu nesta manhã um acidente na rodovia. Mataram duas pessoas. pessoas. O motorista estava em alta velocidade em uma notícia expositiva. Se é a partir dessa notícia, a partir dessa informação, eu quero dizer que o trânsito neste período, neste horário, é muito carregado, em que neste momento, nessa época do ano, as pessoas correm muito, em que o motorista estava alcoolizado, e que isso está errado. E a partir dessa notícia, eu tento te convencer que o meu ponto de vista a respeito desse acidente é pertinente, eu tenho uma notícia carregada de argumentação. E aí eu preciso de todo um embasamento teórico te mostrando que o trânsito brasileiro está difícil, que as pessoas estão imprudentes no trânsito, deixa de ser uma notícia expositiva, jornalística, para ser uma notícia carregada de informações do meu ponto de vista. Então, ela deixa de ser expositiva e passa a ser argumentativa. Selecon adora confundir aí nós, concurseiros, nessa relação de exposição e argumentação. Então, meus queridos, não confundam. Na exposição, não tem a voz do repórter. Ali está. Simplesmente a notícia não é crua. A intenção é informá-lo. Na argumentação, tem a notícia, mas tem a vertente de persuadir. Tem a intenção de te mostrar, além da notícia, qual é o ponto de vista do repórter a respeito disso. Ok? Então, temos aí a nossa querida dissertação argumentativa, dissertação expositiva. E, não menos importante, temos a injunção. A injunção, ela já caiu em um texto dissertativo, uma tese de uma professora, em que ela fala seu ponto de vista a respeito de uma determinada temática linguística. E aí, o que é que a banca fez? Ela retirou um trecho, onde a autora orienta o leitor a ter um impulso. Ela utiliza verbos no imperativo, falando, leia, estude, aconselhando esse leitor. Então, o texto, a maior parte dos textos, são híbridos. O que significa? Que é um pouquinho de cada um, sabe? Ele tem uma pegada narrativa, uma pegada injuntiva, ora, descreve, ora, induz. Então, esses textos, utilizados pelas bancas e pela Selecom, são híbridos. Mas qual que é a predominância do texto? E o mais importante, aquele trecho retirado pela banca, em que está na questão, que tipologia textual nós temos neste textinho aí? Qual é a pegada, ok? Então, meus amores, na injunção, é a ordem, é o passo a passo, como fazer. E aí, os verbos estarão no imperativo. Coma, faça, leia, estude, ative o sininho de notificação, deixe seu like, siga a Vale Concurso, venha estudar com a gente e deixe seu comentário. Tá vendo que eu tenho toda uma persuasão? Eu quero que você modifique uma ação. Isso é um texto injuntivo, ok? Temos aí receitas, manual de instrução, fechou? Tomem cuidado. Por exemplo, em uma lista de compra, vem toda a descrição do que você precisa comprar. Arroz, feijão, óleo, açúcar. Tem os ingredientes ali, o que você precisa para a sua casa. Isso é descritivo. Estão ali os nomes um abaixo do outro. Porém, se eu tenho nessa mesma lista de compra, compre arroz, compre feijão. Não se esqueça de colocar o óleo no carrinho. Deixa de ser descritivo e passa a ser injuntivo por conta dos verbos do imperativo, ok? Então, sem mais delongas, bora fazer alguns exercícios da Banca Selecon para ver se ficou claro para a gente? Bora lá? Então, vamos começar aí. A banca, obviamente, em todas as questões, em todas as provas, me desculpem, vai trazer um texto. Um texto até com tamanho razoável, tá? E as 10 questões. Nessas 10 questões, temos ali as questões de interpretação e sempre, dentro das três interpretativas, teremos questões de tipologia ou gênero textual, ok? Essa prova é uma prova de 2024, em que cobrará também questão de tipologia textual. Então, bora lá. Temos aí o texto Vítima de pólio vive dentro de pulmão de aço há 70 anos e viraliza no TikTok. Este texto está disponível aí para leitura para vocês lerem à vontade, mas nada mais é do que um texto em que conta a vida desse rapaz que ficou durante 70 anos, vou voltar aqui para vocês, vivendo aí com o pulmão de aço, tendo poliomielite. E aí nós temos um personagem chamado Paul Alexandre, ele passou 70 anos da vida dele, a partir dos 7 anos, ele já começa aí com essa doença rara. Temos aí o título do texto, embarcado em negrito, e temos o subtítulo em que faz o resumo da nossa informação, um texto aí jornalístico. Pessoa que está mais tempo dentro do aparelho no mundo, Paul Alexandre, se formou em advocacia e escreveu um livro sobre sua história. E aí conta a história dele, que ele estava no Guinness World Record, que ele é uma vítima de paralisia, e aí dá detalhes sobre a vida dele, fala quando começou essa doença dele, e aí ele diz que é para tomar cuidado, para que isso não vire uma epidemia, que é necessário que as pessoas se vacinem, ok? E aí nessa publicação ele manda essa mensagem aí para as pessoas tomarem cuidado. Então vamos à questão, ok? O que a banca vai cobrar de vocês? Vejamos. Texto anterior apresenta ou explica um assunto. Então olha, apresenta ou explica um assunto com o intuito de informar o leitor. Texto informativo, ok? Temos narração, descrição, discussão, argumentação, exposição e injunção, ok? No injuntivo eu mostro passo a passo, já vamos eliminá-lo. Na narração eu tenho toda uma perspectiva de contar uma história, não é isso que é a pergunta. A pergunta já te leva para a ideia de o texto quis informar o leitor. Sigamos. Do ponto de vista da organização do discurso, esse texto caracteriza-se como predominantemente narrativo, descritivo, expositivo ou argumentativo. Senhores, é um texto em que conta a história do povo. Que ele tinha, que ele tem o pulmão de ferro, que ele teve a doença poliomielite e que você está te informando, ok? Não estou contando a história, quero te informar, quero passar para você um texto jornalístico. Se tem cunho jornalístico, se tem a intenção de informar, texto expositivo. Não deixa a banca te enganar, ok? Na narração, letra A, contração de história. Tem ali uma sequência cronológica. Não é. Descrição. Mostra como é, caracteriza a adjetiva. Na exposição. Informa. Ok? E na argumentação, eu tenho a intenção de te mostrar o meu ponto de vista e intervir para que você acredite nas minhas... nas minhas argumentações. Ok? Bora para mais uma? Essa aí é fácil, né? Então, bora para mais uma questão da Selecon do mesmo ano, da mesma prova, do mesmo texto. Se você pegou a charada da tipologia textual, se te cobra tipologia, querido, e te cobra gênero, você não erra. Massa? Então, vamos lá. A questão é a seguinte. O texto anterior apresenta um fato inusitado, bastante raro, publicado em veículo jornalístico. A linguagem é objetiva e acessível. Esse texto enquadra-se como um exemplo de... Gente, percebam, queridos. Veículo jornalístico. Olha o que a banca traz para a gente em opções aí. Notícia, editorial, anúncio e crônica. Vamos de baixo para cima. O que é crônica? Crônica é um texto de gênero... O gênero crônica é um texto de tipologia narrativa. Vai te contar uma história cronológica. Crônica de cronologia. Início, meio e fim. Sobre uma temática do dia a dia. Um café da manhã. Um jogo de futebol. Um erro de um juiz. De uma arbitragem. Talvez o feitio do café da manhã. Do despertar até o entardecer. Ok? Início, meio e fim. É uma narrativa. Ok? Não é o caso de um texto expositivo. Que é o caso desse texto aí. Que passou. A letra C, assertiva a letra C. Anúncio. Anúncio publicitário. O que o anúncio publicitário tem intenção? De persuadir. Seja vender. De mudar seu ponto de vista. Ah, se for uma propaganda de um tênis. Para que você compre o tênis. Se for uma propaganda e um anúncio publicitário do Ministério da Saúde para você se vacinar. Olha, tem intenção também de te movimentar. Não é compra, mas quer que você se vacine. Compre, vacine, leia. Ok? Estará aí um texto injuntivo no anúncio publicitário. Ok? E no editorial. Editorial é aquele texto também de cunho jornalístico. Assim como esse que nós acabamos de ler. Porém, ele não tem a intenção de simplesmente expor uma notícia que é o caso dessa. De um senhor que tem aí um pulmão de ferro. O editorial, ele é o ponto de vista das pessoas que trabalham no jornal a respeito de matemática. Ah, quero falar sobre as queimadas aí no Brasil. O posicionamento do jornal a respeito disso. O que as pessoas, os cabeças do jornal pensam a respeito dessa temática? E aí, esse editorial vem carregado aí de argumentações. São os pontos de vista do jornal a respeito de uma determinada questão, principalmente criticar alguma situação política atual. O nosso texto, gente, é Estou te apresentando a vida do povo Alexandre. Um cara de 77 anos que teve a vida com pulmão de ferro. Esse cara escreveu livros. Esse cara teve uma vida massa. Esse cara, ele foi a contramão da vertente de uma pessoa doente. Olha, tá aqui a minha notícia pra você. Não quero te vender nada. Não quero simplesmente contar a história dele. Eu quero te contar a história de forma jornalística. É uma notícia e toda notícia expositiva. Ok? Fechou? Passe o S? Tenho certeza que você não vai errar. Bora pra mais um. Outro texto também com um tamanho aí razoável, né, gente? Vou deixar aí disponível pra que vocês possam ler. Cinco problemas que atrapalham a comunicação da escrita. E aí, também vem um subtítulo em que resume qual é a proposta do texto. A gestão e o engajamento são mediados pela linguagem o tempo todo. E isso exige senso de responsabilidade na hora de escrever. O que é que esse texto vai falar pra gente? Ele vai falar sobre mensagens que as pessoas o tempo inteiro leem e escrevem sem uma preocupação nessa comunicação de escrita. E essa autora e uma doutora, professora, vai dizer quais são as melhores formas de escrever e como nós temos que nos preocupar com isso, como esses textos podem afetar a nossa vida aí. E aí, dentro disso, ela aponta quais são os problemas nessa leitura, nessa escrita. Essa sobrecarga de trabalho. E ela vai pontuando aí essa desatenção na comunicação, principalmente na questão profissional e corporativa, né? Essas questões trabalhistas aí na oralidade. E aí, talvez, ela... talvez não, ela vai pontuando aí de que maneira resolver essas questões. E o nome dela é Vivian. Ela, de maneira muito bacana, apresenta aí essas observações curiosas como as pessoas vão escrevendo, ok? E a questão é a seguinte. A questão trazida pra nós é sobre esse texto. Olha que legal! É um texto, gente, que é necessário ler, porque, obviamente, você vai responder questões de interpretação de texto, mas no que diz respeito à tipologia textual, não é necessário a leitura do texto. Não é necessário voltar. Por quê? A Selecom deixa pra você qual é o trecho em que ela quer analisar, ela quer a sua resposta. Veja, o texto apresenta diversos conselhos para o leitor. Olhem só, galera, diversos conselhos para o leitor. Conselho! Dá um conselho aí, mãe! Pode mudar, menino! Ative aí o sininho de notificação. Siga o nosso perfil. Deixe comentário. Faça-me perguntas. Tá vendo? Conselho! Ó, se eu fosse você, eu não voltaria para o seu ex. Tá vendo aí? A banca já te dá a resposta na primeira oração da questão. Então, vamos lá. Diversos conselhos aí para o leitor. Por exemplo, lê-se. Encare os inúmeros textos cotidianos como parte integrante e determinante do trabalho. Olhe o verbo no imperativo. Encare. Sigamos. Experimente investir um minuto a mais antes de começar uma mensagem e antes de apertar o botão enviar. Gente, não tem erro. Encare. Tá mandando você encarar. Experimente. Tá te pedindo para experimentar. Estão vendo? Olha. Verbos no imperativo. Qual que é a tipologia textual? Esses trechos, não é o texto todo, esses trechos apenas, são representativos do tipo de texto, queridos, injuntivo, obviamente. Tá te pedindo para fazer? Tá te dando conselho? Injuntivo. Assertiva. Letra A. Ok? Tenho certeza que essa você não errou. Bora para mais uma? Bora lá. Outro texto. Esse texto aí vai falar a respeito da missão da NASA, em que os astronautas aí irão para a Lua. E aí é todo um texto que tem a intenção de contar aí essa perspectiva também. É uma notícia. Olha aí a fonte do texto. Retirado lá da folha do UOL, da parte de ciências, tá? E aí o acesso também em 2024, porque a prova é de 2024. Então, meus queridos, nossa última questão sobre tipologia textual, para você não errar mais. O texto anterior tem o objetivo de informar. gente, vocês estão percebendo que a selecão, ela te dá de bandeja a resposta. Tem o objetivo de informar? Tem o objetivo de persuadir? Tem o objetivo de te noticiar algo? Cara, a resposta já tá aí. Ok? Tem o objetivo de te informar acerca de determinado assunto. Portanto, para isso, mobiliza dados e os organiza de modo claro. Portanto, o texto é predominantemente. Quer informar? Tem clareza na informação? O texto é organizado, mobiliza os dados, vai te dar aí os dados sobre a informação. Quer persuadir? Não. Então, eu não tenho uma argumentação. Quer contar uma história da coroxinha, início, meio e fim? Era uma vez? Não. Quer apenas descrever? Olha, a porta é azul, rosa, marrom. A porta é de maneira, madeira? Não. Ela quer expor. Ela quer noticiar. Ela quer te informar. Ok? Tranquilo? Letra C. Assertiva C. Meus caros, essa foi uma aula para você não errar mais a respeito de tipologia textual. Bora fazer o resumo? Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e expositivo e injuntivo. Vou contar a história através da narração, início, meio e fim. Vou descrever lineamente, sem mudança de tempo, na descrição, adjetivando. Ok? Na argumentação, vou defender um ponto de vista. Na exposição, notícias. Selecon cobra muito isso. Ok? Expõe notícia, texto jornalístico. E na injunção, anúncios, publicidade. Ok? Propaganda, de maneira geral, com intenção de persuadir. Beba água. Sim? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Nos siga para mais dicas. Ok? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E comente o nosso vídeo. Me dê um feedback aí sobre possíveis aulas, dúvidas que você quiser, que a gente apresente aqui. Ok? Um beijo da Vale. Um beijo meu para você. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!